Porquê é que precisamos de meteorologistas? O que vou vestir hoje? Qual a melhor altura para plantar as minhas culturas? Quais as políticas necessárias para nos adaptarmos aos efeitos das alterações climáticas? Quase todas as nossas decisões, desde as mais simples do dia-a-dia até aos grandes desafios da humanidade, são influenciadas pelo tempo, pelo clima e pela água. Desde os tempos mais antigos, praticamente todas as culturas estudaram as condições meteorológicas e as mudanças das estações. O desenvolvimento científico e tecnológico da atualidade permite-nos reunir informações detalhadas obtidas através de diferentes e modernos instrumentos de medição. Alguns dos computadores mais potentes do mundo são utilizados para desenvolver modelos sofisticados, representativos da interação da atmosfera com os oceanos, a Terra e o ciclo da água e permitem recriar as condições meteorológicas e climáticas. Para transformar estes resultados em informação com sentido, é necessário que um vasto número de meteorologistas e hidrologistas devidamente qualificados trabalhe permanentemente a qualquer hora do dia e em qualquer parte do mundo. Graças ao trabalho destas pessoas dedicadas, os responsáveis pela formulação das políticas têm acesso a previsões e aconselhamento de alto nível para poderem planificar e adotar decisões de âmbito nacional. A informação transmitida pelos especialistas da meteorologia é também muito importante em setor-chave da economia, como o transporte aéreo ou marítimo, que dependem das previsões para maximizar a eficiência e reduzir os riscos, ou o turismo e o lazer, onde o planeamento das atividades de ar livre e a segurança das pessoas estão condicionados pelas previsões meteorológicas. No setor agrícola, os meteorologistas colaboram com os agricultores, indicando-lhes o melhor período para a cimentar e a colheita das culturas, em função das condições da estação. Além disso, proporcionam dados e previsões fundamentais que auxiliam os responsáveis da gestão da água e da energia a proteger os recursos e as infraestruturas e a fomentar o recurso às energias renováveis. Os meteorologistas são fundamentais nas iniciativas nacionais destinadas a promover a saúde e a segurança públicas, desde a previsão de surtos de doenças transmitidas pelo ar e pela água, até à emissão de alertas em caso de tempestades ou cheias perigosas que podem pôr em risco pessoas e bens. Os exércitos nacionais dependem também das suas previsões para proteger as tropas e o material e planear as estratégias. O apresentador do tempo é com certeza o rosto mais conhecido da meteorologia. Estes profissionais contam com os conhecimentos e a credibilidade necessários para interessar e educar o grande público e desempenham uma função primordial no momento de alertar as populações para a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos. No entanto, o público não conhece a maioria dos meteorologistas e hidrologistas. Mediante o recurso a equipamentos sofisticados, solucionam problemas complexos como a segurança de aeronaves, a redução da poluição urbana, a formulação de políticas acerca das alterações climáticas e o aconselhamento no âmbito do desenvolvimento sustentável. No complexo mundo em que vivemos, a diversidade de conhecimentos e as competências exigidas aos meteorologistas multiplicou-se. Não só devem manter-se a par dos avanços científicos e tecnológicos inerentes, como devem também adquirir conhecimentos muito específicos, como, por exemplo, a transformação de dados brutos em mapas e diagramas para fins concretos. Cabe cada vez mais aos meteorologistas informar acerca dos possíveis efeitos dos riscos meteorológicos, climáticos e hidrológicos, da maneira mais rápida e eficaz e ao maior número possível de interessados. Os meteorologistas e hidrologistas colaboram com diversas entidades, desde serviços meteorológicos nacionais e instituições de investigação, empresas privadas, aeroportos e organismos policiais, entre outros, o que implica terem um pleno conhecimento do setor específico no qual atuam. Sem dúvida, a necessidade de contar com meteorologistas e hidrologistas bem formados e competentes é agora mais importante do que nunca. Os governos devem investir em mais programas de estudos, mais cursos de formação em competências especializadas e em programas de formação profissional permanente, a fim de atrair a este setor homens e mulheres de todo o mundo que procuram uma carreira profissional apaixonante e gratificante. A Organização Meteorológica Mundial dispõe de meios para atender estas necessidades através da sua rede alargada e aproximadamente 60 organismos associados para o desenvolvimento, instituições nacionais e centros regionais de formação. De forma concertada, todos os anos garantem a formação profissional de milhares de indivíduos, sobretudo nos países em desenvolvimento, nos quais a procura destes profissionais é maior. À medida que o mundo prossegue no seu caminho de mudanças rápidas e complexas, aos futuros meteorologistas, climatologistas, hidrologistas e previsores do tempo, é atribuído um papel cada vez mais importante nas iniciativas destinadas a estimular o desenvolvimento socioeconómico e a promover o bem-estar das populações em todo o mundo.